Mais de 25 anos depois de Roddy Doyle ter publicado The Commitments, o autor irlandês aceitou adaptar o livro para os palcos. Esta versão musical da história de Doyle conta a história de uma banda irlandesa, a peça estreia por estes dias no West End de Londres. Jimmy Lloyd é o encenador da peça agora levada aos palcos. Os atores tocam mesmo os instrumentos. O que vemos aqui é a formação de uma banda a partir do zero. É como uma viagem. Acompanhámos-los desde a altura em que ainda não sabem tocar até ao fim, em que são magníficos. Penso que conseguimos apresentar isto de uma forma muito interessante. Jimmy Rabbit, um jovem da classe trabalhadora, fã de música, junta um grupo de músicos amadores e transforma-os em verdadeiros monstros do palco. 99% do elenco vem da Irlanda, sobretudo de Dublin. Muitos nunca tinham estado num palco. Há algum risco envolvido, mas trabalham muito, dedicam-se com afim com algo que fazem e aprenderam muito. Esse o valor acrescentado, um entusiasmo genuíno, uma energia jovem que contagia o público. A equipa está confiante no sucesso de The Commitments. Este pode ser apenas o início de uma longa carreira nos palcos do West End. A voice, sweet and low, says Who is it? She opened up the door to let me in Let me in here Never once did she say Where have you been? She said Are you hungry? Are you hungry, honey? Did you eat yet? It was never Oh, 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 oh Amém.